Estamos aqui hoje, família, iniciando mais um vídeo dessa série aqui que vocês curtiram do melhor espadachim do mundo. Então, mano, já fortalece aí de novo, deixando aquele like, se você curte e quer que continue essa série. Demorou, o negócio é o seguinte, mano, nós estamos aqui tentando, né, ser o melhor espadachim do mundo. E o negócio é o seguinte, deixa eu já pegar aqui de barco usado, eu vou ter que ir com esse botinho mesmo, porque eu tô sem dinheiro, e o dinheiro hoje vai ser bem importante pra gente, porque, você deve estar se perguntando. Eu vou comprar o Takatana, mano, só que, tipo assim, eu não vou comprar uma diferente, eu vou comprar duas, tá ligado? A gente vai começar a mexer com os estilos, se eu não me engano, o estilo de duas espadas é Nitoriu, eu lembro que o Zoro fala alguma coisa assim, aí, tipo, às vezes eu tô falando, tipo, mó abobrinha, tá ligado? Mas, mano, a gente vai comprar mais uma Katana, se eu não me engano, fica aqui na ilha do Buggy, eu vou pra lá, então, né, mano, eu quero ver aí se eu vou conseguir pegar o negócio, então vamos de dá-lhe. Eu só queria ver exatamente qual que é o estilo, peraí, estilo duas Katanas, de lutas com duas Katanas... Muso? Eu acho que é isso, velho. Muso, eu não vou saber falar, quem é em Fraga dos Rolê, comentei embaixo. Mas, pelo que eu vi, é aqui, porque o que que tá falando pra gente? Eu fui até na Wiki do Roblox e fala aqui, ó, Uma arma comum vendida no Pirate Village, que é, que tá falando o que que tem aqui na ilha do Buggy. Então a gente precisa ir no Pirata, que tá na ilha do Buggy. Se não tiver aqui, eu já não sei, né? Eu sei que ela custa 12k, a gente já tem essa grana, e eu preciso já trocar de espada pra ver se eu pego uma espada melhor, pra poder dar um dano melhor. Vocês até falaram, João, pega a Ioro, já começa com a Ioro. Mas, tipo assim, eu pensei melhor e falei, Mano, se eu começar com a Ioro, eu não vou trocar de espada. Então, por enquanto, nesse primeiro mundo, eu vou utilizar só as espadas nesse mundo. Quando a gente for pro outro mundo, aí eu penso em trocar de espada. Pode ser esse combinado? O que que vocês acham? Porque eu quero, tipo assim, a meta pra eu sair desse mundo é tentar pegar todas as espadas que tem aqui primeiro, tá ligado? Pra depois a gente vazar. Bom, deixa eu já achar esse... Esse cara, eu acho que é esse aqui, ó. Sword Dealer, deixa eu ver se é com você. É... Katana dupla. É isso mesmo, 12k. Pronto. Ah, molecote, ó. Já tamo com duas. Chama! Eu já vou dar um reiniciar aqui. Porque como eu tô na ilha do Mamako, fica mais fácil. Caramba, mano. A gente já tá com duas, mano. Duas Katanas, velho. Pô, é... Isso aqui eu acho que já vai dar um adianto do caramba, mano. Porque, tipo assim, em tese é pra ser o dobro de dano, né? Vamos ver, vamos ver quanto de dano a mais a gente vai... Tá? Até porque, tipo assim, eu pei metade e metade. Como assim eu pei metade e metade? É... Todos os meus pontos. Metade tá em espada e metade tá em... Em defesa. Eu coloquei quatro no corpo a corpo, mas só pra ter um pouquinho mais de estamina. Enfim. Mas tá metade e metade e a gente já tem a primeira habilidade, que é o turbilhão. É... Vamos ver como é que é. Ó, louco. Deixa eu ver. Ô, mas... Uma... Uma Katanada já arranca 21, tá ligado? Isso sem maestria, mano. Isso já ajuda demais, já. Não, não. Bem mais forte. Bem, bem, bem mais forte. Nem se compara, mano. Ó, vamos tentar combar, ó. Porque o terceiro... Ah, ó. Não, não, não. Bem mais forte, mano. As skills já são bem melhores, já. Não, outros 500, família. Outros 500. Quando eu pegar o Tornado, o negócio vai ser melhor. Tipo, as habilidades já dão mais dano. Muito melhor. Caramba, valeu muito a pena a gente ter pegado já a... A dupla Katana. Nossa, mano. Outra vida, velho. Ó. Nossa, tem... Tem... Quando eu começo a bater nele ali, tipo, combar certinho, ele nem me acerta. Eu sei que depois dela, a gente, tipo, tem as... As que são mais ou menos o mesmo preço. A gente tem a Mace ali também, né? Que ela é 25k. E aí já começa as outras que são um pouquinho as mais difíceis. Tem como pegar a Clip e tal, mas tudo a gente vai precisando um pouquinho mais de grana. Então, por enquanto, a gente foca nessa, mano. Ó. Se eu tentar bater rapidão, cara... Deixa eu ativar a Maldade aqui. Será que com a Maldade a gente consegue bater sem levar dano? Será que a gente consegue fazer isso? Vamos ver. Não. Não dá pra fazer isso, não. Ah, eu acho... Eu acho que, por enquanto... Não ajuda muito, não, velho. As duas primeiras katanadas é muito forte. Nossa, eu já upei até aqui, cara. Eu tô pensando em priorizar um pouco a vida, hein, mano. Porque senão eu vou ficar morrendo toda hora, cara. Na verdade, eu vou upar meia-meia. Não vai ter dessa, não, mano. Vou upar metade-metade e é isso aí. Nossa, e até a gente juntar a Mone de novo. Cara, foi difícil juntar aqueles 12k em família. Eu tava, tipo assim, off aqui, pegando o baú, pegando as coisas. E, cara, daqui a pouco eu já termino de upar a habilidade aqui também. Será que eu já consigo pegar a missão do gorila? O problema é que pra pegar a missão do gorila, do rei mamaco, do rei mamaco, os gorilas a gente já tá pegando. Pra pegar essa missão, seria legal já ter o tornado, porque, tipo, com ele não é muito... Ó, deixa eu ver, rei gorila, level 20. Não, mano, não compensa, não. Por que que não compensa? Porque com ele, eu fico mais usando as habilidades. E, então, tipo assim, eu ia acabar me lascando. Isso aí eu tenho certeza, então não vale a pena, não. Deixa eu tentar, pelo menos, pegar o tornado. E aí eu tento batalhar com ele. Tome ele. O terceiro hit é mais forte, dá 20% de dano. E, tipo, aqui eu até que tô upando a minha espia rápida, até. Uma coisa, uma dica que eu dou é, tipo assim, quando, sempre, quando você estiver batendo, independente se for na espada ou no estilo de luta, o importante sempre é você fazer o quê? Andar. Por que andar? Porque, às vezes, nessas que você anda, você anda sem eles te acertarem, ó. Tipo, agora, tipo, eu acertei bastante hit sem ele me acertar de volta. E é isso que a gente quer. Por quê? Andando, ó. Porque do mesmo jeito que você tem que acertar ele, ele também tem que te acertar. Tipo, ele não... E, tipo assim, às vezes, se você fica parado, é pior. Então, uma dica que eu te dou é, tipo, sempre tenta bater um dano. Vamos usar a habilidade aqui. Não quero morrer, não. Ainda não morri nenhuma vez. É isso aí. Tá tudo certo por enquanto, ufa. Tá tudo na paz, como deveria ser. Vai tomar uma habilidade de zona. Pronto. Cara, tá difícil de upar, hein? Tá... Tá difícil, hein? A minha vida demora muito tempo pra subir. A vida poderia subir um pouco mais rápido, hein? Dá vontade até de reiniciar o personagem só pra... Só pra vida voltar mais rápido. Pô, acho que eu vou fazer isso mesmo, hein, mano? Mó preguiça, velho. Não, eu faço isso quando eu for enfrentar o rei. E ainda falta bastante, mano. 18 de... Nossa, mano. Agora que a gente, tipo assim, por exemplo, na Rei Piratas, que eu tô upando um pouco mais, né? É, tipo, até estranho, mano. Estranho, tipo... Aqui, mano, você não pega nada de maestria, tá ligado? Você fica meio... Tome. Já upei mais um level. Vou upar agora, dessa vez, aqui na espada. Tem mais level pra upar? Não. E eu também não tô com o dobro de maestria. Tem essa. Porque tanto na conta do Rei Piratas, tanto na minha outra, eu tinha o dobro de maestria. Tipo assim, se eu for comprar tudo que eu for comprar, vai dar uma graninha, hein? Mec, mec. Nossa, ainda falta bastante, hein? E o pior é que eu acho que se eu for enfrentar o... O Rei, eu vou morrer, hein, mano? Eu acho que eu não tanco, não. Eu tenho quase certeza que eu não tanco, não, hein? Tô usando essa tática aqui também pra desviar. Que é o tapa-dash. A gente, tipo, simplesmente tenta acertar o inimigo e dar um dashzinho, velho. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou upar aqui. Eu vou reiniciar. E eu vou lá pegar a missão e eu vou tentar enfrentar o... O Rei Gorila. Vai ser isso. Pronto, tá definido. Vai ser isso que eu vou fazer. Ai, me deseja em sorte. Tá, vamos lá. Rei Gorila, perfeito. É, ele me dá uma graninha legal, me dá 7 mil de XP. Eu queria ver se ele me daria um pouquinho mais de maestria, né? Tipo, obviamente que não vai ser muito mais coisa, mas vai me dar uma maestria. E eu vou ter que ficar usando a maestria do combate e também da katana. Boa, desviei do primeiro ataquezão dele. Esse que é o problema, mano. Você tomar esse ataque. De resto... Tomei. Tá, não tomei tanto não. Ainda foi de boa. Tá, eu tô... Enfrentando bem até ele. Eu acho que ele já tá pronto. Aí. Tipo assim, eu consigo dar mais ou menos uns 3 hit dash nele. Que daí ele vai utilizar a habilidade. Tá? O importante é não tomar essa habilidade perto dele. Porque se você tomar perto dele, você vai ficar stunado. E ele vai ter tempo suficiente pra chegar e te bater. E quando ele te bate, mano... Aí que a brincadeira acontece. Cara, eu tô até surpreso. Que eu tô, tipo assim, conseguindo ir bem de boa contra ele, tá? Eu, tipo assim... Não tá... Não tá muito complicado não, véi. Ó, quando você vê que ele vai usar o hitam... O negócio do hitam é que, tipo assim, desse soltão no chão... É, tipo assim, o tempo... Se você ficar muito tempo parado nele. Porque, tipo assim, não vai começar a bater no chão por nada. Aí, ó. Eu já derrotei. Eu tô tomando o hitam agora. E caramba, mano. Nem deu maestria, véi. Nossa, mano. Que tristeza. Não me deu nem maestria. Nossa. Fui de briada. Achei que eu ia, né? Tá bom. Vamos lá. A gente foi super bem, tipo, pra... Pra derrotar eles. Eu acho que com esse XP, gente... Tipo, com esse level... A gente já consegue ir lá pros piratas. Mas eu acho que eu não vou não, mano. A gente já foi hoje. Então, tô com preguiça. E eu queria comprar um outro barco. Eu quero, pelo menos antes de sair da ilha dos mamacos... Pegar a última habilidade ali, velho. Tipo, eu precisava de uma espada que me desse mais habilidades. Porque quanto mais habilidades, melhor. E, também, eu vou ter que acabar, tipo assim... Pegando o estilo de luta também, né? Tipo, por quê? Por que que eu vou ter que pegar o estilo de luta? Porque, mano... A gente pode usar as habilidades dos estilos de luta... Pra ajudar a gente. E, cara, isso vai ser muito importante. Por quê? Por quê? Porque, cara... Existem duas habilidades que você nunca pode deixar de upar no Blox Fluid. Elas são o corpo a corpo e a defesa. Por que, João, que não pode deixar de upar essas habilidades? Porque raciocina comigo. E se você não passe o corpo a corpo? Você não tem a estamina. Estamina é, tipo assim, o que você usa pra pular, pra correr, pra fazer qualquer coisa. Então, você precisa. E a defesa é o que upa a sua vida. Então, tipo assim... Você vai precisar, tá ligado? Então, por isso que a gente precisa também pegar os estilos de luta. A gente não pode esquecer dos estilos de luta. Os estilos de luta vão ser bem importantes aqui pra gente também. Mas, tipo, cara, eu tô gostando da questão de ser um espadachim. Tipo, é algo diferente, tá ligado? Não é algo que eu tava acostumado. Parece que de espadachim você bate bem rapidão. Isso é uma... É uma... É uma qualidade, né, mano? E, cara, eu não tô ganhando muito XP com isso aqui, não, velho. Eu tô pensando em ir lá pros piratas mesmo. Agora eu não lembro se os piratas... Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aberto aqui. Porque os piratas lá... Eles são level... É... 35. Deixa eu ver aqui. Ah, não. É level 30. Eu já consegui ir pra lá. Acho que eu vou, mano. Acho que eu vou. Nossa, eu já tô com... Já praticamente recuperei o... O que eu tinha... O que eu tinha perdido de dinheiro hoje. Perdido, entre aspas, né? Porque, tipo assim, a gente meio que ganha, né? Porque, pô, a facilidade que tem de utilizar a katana dupla do que a outra é... Mano, mil vezes o melhor. A gente dá muito mais dano. Nossa, é gritante, cara. Eu acho que lá a gente vai ganhar muito mais. Tipo assim, é... XP derrotando os piratas. Tipo assim, isso aí é óbvio, né? Porque quanto maior o level, mais XP você ganha. Tipo, sempre foi assim. Mas eu acho que vai ser bem diferente. Tipo, ó... Ali eu tava ganhando 284, 300 de maestria. Cada gorila que eu derrotasse. Agora eu quero ver com os piratas. Quanto que eu vou ganhar. Eu ainda não peguei nenhuma habilidade. Tipo assim, várias habilidades que eu posso ficar juntando eles. Pra poder derrotar da maneira mais fácil. Por enquanto, o maior método que eu tenho pra poder upar a maestria. E também pra poder upar é derrotando por um. Então eu tenho aqui um por 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 um. E assim vai. Bagui doido. Bagui doido. Bagui doido. Bagui doido. Vamos embora. Deixa eu vir aqui. Deixa eu já acertar meus pauzinhos. Vamos pegar a missão aqui de praxe. Pirates, beleza. O louco já tá... Ó, aqui é bom que aqui é o lugar onde a gente farma grana, hein família. Por que que a gente... Nossa, eu esqueci. Eu deveria ter vindo da outra vez. Vou pegar aqui. Porque aqui tem um baú de diamante e um de ouro. Então já... Já pega esses baú aí. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, ele já levou 35, mano. E ele também é espadachinho. Ó, 323. É, não é muita diferença, mas já é tipo assim... É algo a mais. É algo a mais. Tome, velho. Tome, velho. Cara, nunca foi tão difícil upar 30 de maestria na minha vida, velho. Caramba, mano. Tá tenso, velho. Achei que os caras eram bem mais fortes. Toma. Nossa senhora. Nossa, mano. Pra mim upar esse daqui vai ser rolê, hein. Quero nem ver, hein. Eu tava achando que seria mais fácil. Tá sendo é nada. Tome. Eu vou ter que tomar bem mais cuidado. Porque, pô... Esses aqui dão dano, hein. Eu tenho sorte de ter as habilidades e também de ter upado um pouquinho o corpo a corpo, mano. Porque se não, eu tava lascado. Porque pra eu conseguir estamina pra poder ficar dando esses dashes aqui eu não ia ter, não. Toma. 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 Catanada. Vem cá, meu parceiro. Tu não... Tanca, não. Só uma catanada? Não. Duas. Nossa, 25. Ai, mano. Ainda tá longe, velho. Nossa, ele me acertou no chão. Se tu é brabo mesmo, hein. Nossa, esse é o melhor jeito que eu tenho pra poder ficar o pano, mano. Tipo, não tem outro. Por enquanto... Nossa, o bicho... O que eu fiz com ele, mano? Se eu preciso urgente, mano. Sei lá, trocar de espada. É que nem o pessoal falou, mano. E ouro é outros 500, né, mano. O dedo chega até a coçar, né, família? Chega até a coçar. Mas eu acho que eu vou... Eu vou esperar, mano. Melhor... Melhor coisa que eu faça. Tome ele. Tome ele. Isso aí. Olha o jeito que eu tô... Mano. Isso aí eu perco a paciência, tá ligado? Nossa, ia até upar esse daqui. É. Não tem jeito pra onde a gente correr, mano. Opa, sai fora. Beleza. Toma. Cortada pra cá. Pra lá. Nossa, ninguém pega o pai, não, mano. Melhor o pador que existe. Joãozinho de best. Agora aqui é só a gente focar. Ó, pelo menos a gente tá... Tá concluindo a missão aí. A gente pode colocar... Vou colocar todos esses pontos aqui em espada. Eu poderia tentar desafiar o bug, Mas eu não acho que é boa coisa. Tá tenso. Vocês acharam que eu não ia terminar, né? Vocês acharam. Mas não. Estou aqui pra poder terminar e mostrar pra vocês a última habilidade da katana dupla. Que, meu amigo, foi rolei, hein, mano. Nossa senhora. Eu tô upando aqui... Vocês podem até ver que level que eu tô ali, mano. Eu tô level 38, quase 40. E... Nossa, não upei. Nossa, vai ficar faltando um ainda, mano. Que chatice. Nossa, tem hora que a gente acaba ficando sem paciência, mano. Tipo, mas beleza. Tá dando certo, tá dando certo. É isso que importa. Vamos lá. Você pensou derrota? Tá, agora já foi. E eu posso finalmente testar o tornado. Ah, beleza. O cara precisa estar mais perto. Então, tipo assim, eu errei. Bom, pelo menos é um ataque em área que pega mais pessoas, né? Tipo assim, era meio que óbvio, né? Que eu, tipo, ia girar e aconteceu alguma coisa, né? No efeito tornado. Mas vamos lá. Ô, louco, ele ergue, mano. Bom demais. Nó? Dá pra tirar uma vida legal. Só que ele demora mais que o turbilhão pra poder voltar. Então, tipo assim... É... Daquele jeito, né? Ainda não é a combinação de... De espada perfeita. Mas... Já ajuda, mano. Já ajuda. Já é um bom quebra galho. Já é mais duas... Uma habilidade aí, né? Bom, mas família, é isso. Eu espero de coração que tenham gostado. Gostou? Dá aquele like pra fortalecer. Não se esquece de se inscrever. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E aí Aplausos Aplausos